Oi gente, bom dia, tudo bem? Hoje a minha mensagem será sobre erros e acertos. Você tem errado muito, sabe? As coisas nas quais você tem colocado todo o seu esforço, o seu coração tem se frustrado pra você, você tem dito pra Deus, Deus, eu tenho vontade de desistir de tudo. Nada dá certo, quanto mais eu tento, mais eu erro, mais dá errado. Então assim, essa palavra é pra você. Eclesiastes 6, a partir do 10. Tudo que existe já recebeu nome e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte, quanto mais palavras, mais tolice e sem nenhum proveito. Essa mensagem não é negativa, porque eu li essa palavra e eu pensei, é pra mim. Então vou dar um testemunho aqui pra vocês, sobre palavras, sobre falar e errar. Eu fui uma criança muito tímida, muito calada, muito quieta, sabe? E as pessoas sempre brincavam, faziam piadinha. Ah, Melissa fala demais, sabe? Eu, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito autoritária, falava muito alto, gritava muito. E eu tenho até um caderninho meu, que acho que eu tinha 4 anos numa escolinha. E a professora perguntava algumas coisas e ela ia anotando do jeito que a criança falava. Essa professora perguntou assim, ah, o que você não gosta na sua mãe, né? O que ela faz que você não gosta? E aí, tá lá a resposta, ah, minha mãe grita comigo. E assim, eu tinha um caderninho meu e do meu irmão também. E do meu irmão, tá igualzinho. O que a sua mãe faz que você não gosta? E o dele tá escrito assim, minha mãe grita amigo. Porque ela escreveu do jeito que ele falou, porque ele tinha 2 aninhos. Então, assim, isso corroborou, sabe? Com a minha ideia de que, assim, pra minha mãe ser muito autoritária, muito, falava muito alto. De alguma forma, eu tinha medo, sabe? Medo de errar. Por quê? Porque se eu falasse, eu ia errar, eu ia ser tola, entendeu? E aí, ela ia me repreender. Ela ia gritar comigo e falar, ah. E assim, em casa, minha mãe sempre foi assim, sabe? Sempre o dela que tava certo. Tudo dela era bonito. Tudo dela era organizado. Tudo dela era perfeito, né? Uma frase dela muito era assim, as minhas coisas são perfeitas. Eu sou do certo. Eu sou do certo. Essa frase, eu sempre me lembro. E, então, assim, cresci assim até a fase adulta. Eu fui começar a falar, eu tinha quase 30 anos. Por que que eu diviso isso na minha vida? Porque eu voltei do Japão, trabalhei quase 5 anos lá com 29 anos. Quando eu cheguei aqui, encontrei uma prima no supermercado, conversei, comecei a conversar com ela. Virou assim, falou assim, olha, você tá falando. Daí, eu parei. Sabe quando você para assim, parece que zoom. Você vê todo o seu passado, assim, tudo em volta de você, que você viveu, aquilo que você é. Gente, é mesmo. Eu saí, sabe? Daquela, daquele sufoco, daquela opressão e tô falando. E vocês não sabem a dificuldade que eu tenho. Como que eu me esforço pra falar, pra me expor aqui pra vocês. Essa mensagem importante, sabe? Eu, aqui de mim, sabe, eu atravessei muitos mares pra falar com vocês. Muitos oceanos, sabe? Pra dividir essa palavra de Deus com vocês. Então, assim, não é fácil pra mim. Eu sei, eu me exponho. E aqui Salomão fala, quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Daí, eu pensei, Deus, eu tenho me exposto pras pessoas. O que que é isso? Será que não tem nenhum proveito? Calma. Deus me falou, não, Melissa. Não. Não é isso que eu quero falar pra você. Daí, assim, Deus me mostrou a minha filha. Ela anda e segura nos móveis, entendeu? E, assim, ela, ontem, ela teve um momento, assim, que ela tava sem segurar, sabe? E ela não se deu conta. Ela tava em pé, sem segurar. Então, engatinhar é um erro? Segurar nos móveis é um erro? Não. Nós temos que nos expor, sim, pra falar do amor de Deus. Nós vamos errar, sim. Olha, quantas vezes a gente se achou tolo por ser inocente. A gente tem vergonha das coisas boas. A gente se escandaliza por causa de Jesus, né? Jesus falou, não. Feliz é aquele que não se escandaliza de mim. Não tenha vergonha de falar do amor de Deus. Olha, Deus me mostrou Adão e Eva. Adão e Eva, eles estavam num bom relacionamento com Deus. Como é que Deus soube que eles não estavam mais no relacionamento bom com Ele, com o Pai? Quando eles se cobriram, quando eles tiveram vergonha, quando eles se escandalizaram. Por quê? Porque eles tiveram conhecimento do bem e do mal, daquela árvore. O problema não é o conhecimento do bem. O problema é o conhecimento do mal. É aquele pecado que tá em você. Só que você não se envergonha do seu pecado. Às vezes a gente senta em cima do pecado e se orgulha, vira um trono, né? Por exemplo, eu vou falar um pecado pra vocês. Você vai à igreja, você dá o seu dízimo, você dá a sua oferta, passa o próprio, a viúva ou o órfão na sua frente e você finge que não vê. Não é da minha comunidade, não é da minha família, não é da minha igreja, não é nem cristão, não é da minha conta. E quem que é o próximo? Que Jesus fala, né? Na parábola do bom samaritano, depois ele explica, porque alguém pergunta pra ele, mestre, quem é o próximo? E o que ele diz? É o samaritano. Então assim, aquele que você deve ajudar. É o estrangeiro, é o não cristão. Pregue a boa nova, não se escandalize. Agora você vai errar sim. Você vai se esforçar por coisas e elas vão se frustrar. Sim, você vai colocar dinheiro em coisas e você vai perder dinheiro. As pessoas vão ser corruptas com você e vão cobrar coisas de você injustamente. Eu me lembro da passagem que os guardas vieram prender Jesus, né? Prendê-lo porque o que ele fez de errado, né? De falar do amor de Deus. Então assim, você vai ser repreendido por isso. As pessoas vão, sabe? Vão achar que você é muito inocente, que você é bobo. Não se envergonhe de Deus. E o apóstolo de Jesus, ele pegou a espada, né? E decepou, se eu não me engano, a orelha do guarda. E Jesus falou não. Então assim, que o seu caráter, que a sua atitude não dependa da atitude do outro. Como dizem frases de Facebook. Pelo amor de Deus, tem cristão compartilhando isso. Que a minha atitude depende do que você é. Jamais, jamais. Mas você tá num casamento, a pessoa foi infiel com você, você vai trair, vai dar na mesma moeda? Não. Se a pessoa te der um tapa, ofereça outra face. Jesus quis dizer o quê? Que você não deve ser bom com o bom e mal com o mal. Você é bom ou mal? Você está indeciso? Você é cristão ou você não é? O que que Jesus pediu pra gente fazer quatro coisas? Amar os inimigos, perdoar os inimigos. Orar pelos inimigos, fazer bem pelos inimigos. Amar o próximo. Independente do nome da igreja. Independente se está ou não na igreja. Então assim, cuidado. Que os seus erros sejam erros para o seu crescimento. Deus está interessado no seu crescimento ou na fé. Sabe? Agora se você sabe que isso é pecado, por que que você continua? Isso sim, sabe? Isso sim, entristece demais a Deus. Se você já sabe andar em pé e você está segurando imóveis e você está engatinhando. Se você sabe já andar, ande. Ande. Ande e ajude pessoas. Ore por pessoas. Salve pessoas. Fale de Deus. Não se envergonhe das coisas boas. Se envergonhe sim dos seus pecados. Abandone os seus pecados. Então é isso que eu venho falar pra vocês. Deus não está interessado, sabe? Se você perdeu dinheiro. Se a sua empresa faliu. Sabe? Até se o seu casamento faliu. Ele está interessado se você agiu honestamente. Se você foi sincero naquela amizade. A pessoa foi desleal com você. Tudo bem. Deus não está interessado nisso. Ele está interessado se você continuou sendo. Sabe? A pessoa que você é. Porque isso é que vai garantir. Sabe? A sua ida pro céu. Como é que está o seu coração? Não se deixe amargurar pelas frustrações. Pelos erros. Né? Porque assim. Você se sente abandonado? Até Jesus se sentiu abandonado. Pai, por que me abandonaste? Só que Deus não abandona ninguém. Os nossos sofrimentos, eles servem pra fazer o crescimento espiritual. Pra nos ensinar muita coisa. Olha, por exemplo. Eu tenho muito luto na minha vida. Sabe? E passei por uma depressão muito forte. Então, Deus me capacitou pra falar com pessoas que sofrem. Sabe? Por luto. Que sofrem com depressão. Sabe? Eu posso ajudar muitas pessoas com isso. Eu ainda pretendo fazer isso. Então, sim. Todas as coisas pelas quais você passou. Uma doença. Uma violência. Tudo isso te capacita pra ajudar pessoas que estão passando por isso. Deus não está interessado no erro material. O que é o erro material? Rendimentos. Sabe? Resultados. Materiais. De aparências. Sabe? Tem muitas fotos de famílias no Facebook. De maridos que traem a vida inteira. A esposa. E ela finge que não vê nada. Não há crescimento espiritual nisso. É preciso que as partes sejam sinceras. Que as partes se conversem. Que as partes cresçam. Que a gente cresça. Sabe? Empresas prosperando em cima de funcionários. Que ganham o mínimo. Que mal dá pra comer. Deus não quer isso. Ele não quer esse resultado material. Que não tem o crescimento espiritual. Então, cuidado. Não foque no erro material. Foque no erro espiritual. Naquilo que vai no seu coração. O que vai no seu coração? Sabe? Como é que você está olhando o seu próximo? Com maldade? Você tem orado? Ou você tem jogado praga pra cima do seu irmão? Sabe? Você tem dito Deus. Castiga esse irmão. Não salve ele. Então, assim. O que vai no seu coração? Então, Deus está interessado no erro espiritual. E não no material. Então, por isso que eu digo hoje pra você. Não olhe pras suas frustrações. Não olhe praquilo que deu errado. Olhe pro seu crescimento espiritual. Sabe? Se orgulhe. Sabe? De ter sido uma pessoa boa o tempo todo. E se não foi, agora você vai ser. Sabe? Esse é o tempo de você recomeçar. Sabe? De você assumir. Assumir o seu caráter. Sabe? Em Deus. Gente, não desista. Não desista. Quem quer que você desista? É o diabo. Não dê voz pra ele. Dê voz pra Deus. Se o Espírito Santo está te repreendendo. Sabe? Nesse seu pecado. Recomece. É pra você recomeçar. É pra você se revigorar. Sabe? É preciso um ambiente limpo. Pros peixes viverem. Sabe? Pra gente viver. Né? Um grande beijo. Deus abençoe vocês. Tá? É... Falem. Falem do amor de Deus. Sabe? Se exponham sim. Nós vamos errar. Mas nós vamos muito mais acertar. Acertar no coração de Deus. Deus vai ficar feliz com a gente. Tá bom? Tchau. Deus abençoe. Tchau.